Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Então agora a gente vai, antes de fechar essa sexta fase, falar um pouco sobre o que o Ayurveda entende de fome. E uma das coisas que eu mais curti nessa história toda, tem um livro lá da Marcia de Luca, que ela fala assim, o termômetro da fome. Ela considera que tem um raio aqui, que você numera de 1 a 10. E ela fala para você o seguinte, a área de você comer é do 7 ao 9. Se você está antes disso, o seu processo metabólico ainda está insuficiente. O ideal seria você comer no 9. Mas às vezes é difícil, porque tem questão de horário, não sei o que e tal. Mas se você já está com uma fome o suficiente, para falar o seguinte, pô, peraí, não estou mais conseguindo te escutar direito porque eu estou com fome, você já chegou no 7. O limite do 9 é assim, cara, não quero mais saber disso, chega. Acabou. Você pode aí explodir a tua poupança que eu não estou mais afim de te escutar. O 10 já é um estado onde você está assim, extremamente ácido, agressivo, intragável. Você já é uma pessoa assim que, cara, eu de vez em quando falo para minha mãe, olha, eu estou com fome. Você quer conversar sobre isso agora? Aí ela já entendeu. A gente já entrou em uma corda aí, o médico, que ela fala assim, tá bom, depois eu te ligo. Aí quando eu acho que ela não capta bem assim, eu falo assim, você escutou que eu estou com fome? Aí ela, ah, tá, entendi, 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 tá, depois a gente se fala. Tá, aí já é num estado onde, tipo, cara, não quero nem saber, pode ser a mãe. Você aparecer na minha frente, como o teu pescoço, entendeu? Não tem nenhum tipo de preconceito. Eu irei. Tá? Então, agora a gente vai para, então, para o Ayurveda, bom apetite é isso daqui, onde você tem bastante fome, você tem bastante apetite, e a gente chama isso de fome. Só que na nossa cultura ficou associada ao fome, a ideia de pobreza. Ah, aquela pessoa passa fome. No Ayurveda, a ideia não é passar fome, a ideia é chegar à fome, e saciar a fome. Isso é um espetáculo. Então, a gente vai agora para a sexta fase, que é a caixaia, e essa fase é a fase onde a fome chegou. E para a galera que ia ser mais purista, esse caixaia se escreve assim, K-A-S-H, A com um tracinho em cima, que é A-Y-A, caixaia. Tá? E nessa fase daqui, só sobrou o vata. Não tem mais pita nenhum. Então, a gente começa bastante com o cafa, aí vai transitando para a pita, e vai transitando para a vata. Tudo na vida, dentro do Ayurveda, envolve esse ciclo. Primeiro cafa, depois pita, e depois vata. E dançar essa música, é o que faz a gente ter, de alguma forma, jogo de cintura, e bailar conforme a música do universo. A região onde isso daqui está se processando, é o seco, seco. Que é com C, não é com S não. Tá? Em latinha seco. E a principal característica disso daqui, ah, ele é o seco também, mas ele é o resto do intestino grosso, em algum grau. É porque assim, a primeira fase do intestino grosso, por aqui, ele está principalmente transformando uma massa líquida, em uma massa mais sólida. Quando ele chega mais para o meio, no colo transverso, ele já, no princípio, é mais fezes, bolo fecal, do que exatamente coisa que você está precisando absorver. A fase mais de absorção é essa subidinha daqui, o início do intestino grosso. Ok? O resto é mais esse processo de manutenção das fezes, porque as fezes dão um grau de volume, sustentação, para que a parte do cinto do sistema digestivo não tombe. Ok? Ele tem uma função mais estrutural de sustentação. E isso depois vai ser importante quando a gente vai conversando sobre as excretas. Ele é, primeiro, ele tem a característica de ser o mais frio desse processo. Porque ele já absorveu tudo de calor, mais que tinha para absorver aqui. Aqui ele está absorvendo a galera que, de alguma forma, mantém um controle osmótico no teu sistema. E não exatamente um controle nutricional, como chamar assim. Ainda que os minerais absorvem água e minerais. E se vocês forem lembrar, isso daqui, o quixá é formado por pritivi e akash. E pritivi é justamente esse, o akash é justamente esse movimento de absorver, de absorção, e o pritivi são os minerais que ele está absorvendo, de uma certa forma. H2O mais minerais. E nessa fase, você já não tem mais nenhuma sensação de peso. Aqui, você estava levinho, aqui você estava leve, aqui você está flutuando. E isso, eu chamo para a galera, eu exemplifico assim para as pessoas. Olha, quando você vai dormir, entre você e o lugar onde você vai dormir, sua cama, suponha, tem que haver uma cambalhota mental por si. O que isso significa? Está com comida no teu estômago? Com comida? É, no teu estômago. Já digeriu? Já foi. Está seguro de que o teu processo digestivo está tranquilo? Está tranquilo? Então, eu não sei se tem. Está. Então, quer fazer o test drive? Fecha os olhos. Imagina que você, nesse instante, agora, deu uma cambalhota. Aconteceu alguma coisa dentro de você? Não? Então, provavelmente, significa que o teu processo digestivo já está no final. Eu fui embora, eu também. Ah, está vendo? Então, mas assim, você quer fazer esse teste e ver como é que ele funciona? Termina de comer e, assim, projeta na sua mente a ideia de dar uma cambalhota. Nossa, a comida imediatamente vai assim. pode dar logo um banheiro? Esse daí é um processo gastrocólico que é um estímulo que, assim, quando bate, faz pressão lá embaixo e, a princípio, isso não necessariamente significa que o teu processo digestivo terminou. Para a Ayurveda, o horário mais apropriado de você evacuar é quando você acorda no início do dia a por volta de 5 da manhã. 5 da manhã. Então, assim, mas nada contra ter mais de uma evacuação por dia, principalmente a galera de Constituição Peter. mas, a princípio, para o Ayurveda, todo mundo, a princípio, seria mais saudável se por volta de 5 da manhã fosse evacuar, porque é a hora que o sistema tem mais perícia em limpeza. Ok? Então, assim, com isso, a gente chega à parte final desse processo de digestão. O que é que isso significa? que tudo o que precisava, tudo o que no início estava fora de você, entrou em você e não era você, aconteceu a ingestão. Tudo o que era não você, dentro de você, passou, de alguma forma, a ser potencialmente dentro de você, transformação. Tudo o que era potencialmente você e ainda não era você, passou por um estado de assimilação. no quinto, quarto, quinto e sexto. E tudo o que potencialmente era você e que não era para ser você e que virou excreta, de alguma forma terminou e saiu de você. Daqui a pouco, a gente vai ver como cada uma dessas partes, daqui a pouco, em uma próxima sessão, vê como cada uma dessas partes nutre o teu metabolismo. Então, do processo de digestão, a gente ainda está falando em um processo de digestão macro. O Ayurveda é muito mais específico do que isso. Hoje eu falei um pouco sobre a questão do víria, mas isso vai ser muito mais imensoado com o que o Ayurveda chama de digestão secundária e digestão sutil. Basicamente, para a gente, existe um processo que depois que ele passou aqui, passou no teu intestino delgado, ele tem um processo que ele revisita o teu fígado. e isso para o Ayurveda é super importante. É uma veia aqui chamada veia-cava, veia-porta. E ele joga um monte de nutrientes para ser analisado pelo laboratório e para ser esmiuçado. Essa é uma fase que o Ayurveda entende como super importante na história. Aí, enquanto isso está vindo para cá, a galera está entrando aqui no intestino grosso e está começando a andar para sair. ok? Então, e depois disso vai entrar num outro, aí é um outro quadro. No enquanto já está bom, que a gente vai falar sobre os dados. Mas isso daqui é o que a gente chama de macro digestão e respeitar essas seis fases de uma maneira mais específica. Tem lá no vídeo de princípios fundamentais da nutrição e o Ayurveda que eu gravei há um tempão atrás já. Tem uma hora o vídeo. Fala por que que você tem que comer só quando você tem fome, tem fome porque é importante comer. Tem esse mantra lá. Tem um sobre o processo de digestão que eu descrevo isso grosso modo. Hoje foi a vez, em vez de eu explicar isso, sei lá, em 15 minutos, tudo isso, deu para explicar em duas horas o processo de digestão como um todo. Porque o que a gente quer? No final dessa história, tem, como assim, só como uma introdução do tema da próxima sessão, a gente tem uma coisa, aqui no meio tem uma coisa chamada quimo e no final tem uma coisa chamada quilo. Que não é exatamente a medida de peso. Em inglês, ele é Kyle, C, H, Y, L, E, que é uma pasta que ele é a base da nutrição do teu sistema. Quilo. Kyle. Kyle é em inglês. A, C, H, Y, M, E. E aqui, a gente vai começar de novo, olha só que legal, a entrar na palavra dos raças. só que em vez de ser dos raças enquanto chá raças, que são os seis sabores, a gente vai entrar como raça dato, que a gente vai entrar no tema dos sistemas de suporte à vida. Normalmente, são traduzidos como tecido. Em vez de ser raças dato, ele vai perder esse S. e aí a gente vai falar de raça dato, que é o primeiro dos sistemas e é o que a gente chama de tecido plasmático. Plasma. Tá? Então, a gente saiu completamente do não você, até o tudo que precisa ser você, ser você, e o que não é para ser você cai fora. Depois a gente vai ver isso tudo de novo, falando vata, pita, capa, não sei o que, e tal, mas assim, a única coisa que é importante finalizar aqui é que nessa primeira fase, isso é mais para a galera já que estuda a ervê, nessa primeira fase quem governa principalmente o sistema é o Pranavail, que está fazendo o sistema ir para dentro. Na segunda fase, quem está governando principalmente é o Samanavail, que está fazendo os processos de organização, transformação e tal, está coordenando o Diataragno. E na terceira fase, quem está governando é o Apanavail, que é o que está fazendo o movimento para excretar e para sair. Sendo que aqui, se antes do movimento ele era, o Samanavail funciona assim, ele fica girando ao redor do umbigo de alguma forma. E o Viana, ele joga para a periferia, que é mais ou menos para sintetizar, sensibilizar o coração. No final, o Viana passa a ter um efeito maior também, porque dentro do teu intestino grosso está bombeando para fora para aquilo dali absorver. Mas isso é mais para o pessoal que estuda a Ayurveda já. Depois, isso daí fica só... É importante a gente ver Vata, Pitta e Kafa assim pelas funções, porque ele fica bem menos estereotipado. Quando a gente vê Vata, Pitta e Kafa como inteligências, sumamente como inteligências, a gente para de olhar os agravamentos como sendo fundamental deles. a gente passa a ter uma perspectiva mais integral do Ayurveda. Ok? Espetáculo, cara, espetáculo. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê! Tchau!